Essa é a maior inclusão de infratores desde a criação do cadastro em 2004. É sobre isso que eu converso agora com o Marcelo Campos, que é assessor da Secretaria de Inspeção do Trabalho, do Ministério do Trabalho. Em pleno século XXI, inadmissível ainda existir trabalho escravo, mas existe e os números são preocupantes. Sim, infelizmente, após mais de 100 anos da libertação formal dos escravos no período do Império, nos dias de hoje ainda há fazendeiros, empreendedores econômicos, que teimam em submeter trabalhadores a condições análogas à de escravo. Isso é mais comum na zona rural? É mais comum na zona rural. Havia uma prevalência nos estados da Amazônia Legal, mas nos últimos anos a gente tem identificado casos por todo o Brasil. Agora isso também ocorre nas áreas urbanas, inclusive com mão de obra estrangeira. Sim, no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, nós temos os casos dos bolivianos, que são escravizados por coreanos ou então por empreendedores brasileiros no setor de confecção. Mas predominantemente no Brasil contemporâneo, a escravização é de brasileiros escravizando brasileiros no meio rural. Por isso é importante a população que percebe isso denunciar. Sim, é importante que quem tenha conhecimento de empregadores que estão suprimindo o direito dos trabalhadores, submetendo-os a ameaças ou endividamento, que denunciem, porque isso é trabalho escravo. E como fazer a denúncia? A denúncia deve ser feita aos postos do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, da Polícia Federal, ou então junto a sindicatos e a instituições da sociedade civil. A delegacia de polícia também pode fazer esse tipo de denúncia? Também pode. Qualquer instituição oficial está apta a receber a denúncia e repassar ao Ministério do Trabalho e Emprego. Agora, esses infratores que vão para a lista sua já tem uma série de complicações? Sim, com certeza. Quem é incluído nessa lista fica no mínimo dois anos sem receber qualquer financiamento público. E nós sabemos que empreendimentos agropecuários no Brasil sem financiamento público dificilmente sobrevivem. Sem as denúncias, o Ministério do Trabalho consegue encontrar esses locais? A fiscalização chega até esses pontos de trabalho escravo? Sim, nós temos realizado centenas de fiscalizações durante todos esses últimos anos, com milhares de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condição análoga de escravo. Então, durante o governo Lula, nós formamos uma capilaridade, uma parceria que nos permite receber denúncias de forma rotineira. Muito obrigado pelas suas informações. Portanto, se você tem conhecimento de pessoas que ainda estão submetidas ao trabalho escravo, denuncie. Nem que seja para procurar uma delegacia, polícia federal, não deixe de denunciar.